A operação da Polícia Militar com a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, prendeu nada mais e nada menos, gente, do que 71 pessoas em todo o Estado, suspeitas principalmente de crimes violentos, como assalto, homicídio e latrocínio. Vamos acompanhar. Olha, Renato, a operação envolveu cerca de 1.300 militares. Foram cumpridos mandados de prisão em Minas Gerais e também em 13 estados da Federação. De acordo com informações da Polícia Militar, o principal foco dessa operação foi levar para a cadeia pessoas envolvidas com crimes de homicídio e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A maior parte dos presos é reincidente no crime. O levantamento de informações que levou às prisões foi feito em conjunto com a Polícia Federal. Os principais alvos estavam em Belo Horizonte, Governador Valadares, Barbacena e Contagem. No total, 72 pessoas foram levadas ao sistema prisional. As penas somam mais de 400 anos de detenção. Um dos casos que nós temos aqui, que me surpreendeu até pela pena, é uma condenação, uma única condenação de 37 anos preso aqui na capital e outro preso na segunda região com 35 anos e meio. Porque a prisão para a gente é muito importante, mas retirar essas pessoas das ruas, principalmente essas que já possuem penas, para que elas cumpram devidamente essas penas, isso para nós é muito importante pela questão da prevenção que isso surge em termos de comunidade. E a difusão por parte dos senhores colabora muito nesse aspecto preventivo. Grande Major Laila Brunella e já aumentou, em 71, já tem mais um preso aí. A casa caiu, 72 pessoas presas. A FICO, essa força integrada de combate ao crime organizado, que é muito importante, com a DIT, a Diretoria de Inteligência da PM, os olhos que tudo vem à casa. A FICO, essa força integrada de combate ao crime organizado, que é muito importante,